Você está aqui, já parou para pensar Por que tantas mazelas, diferenças entre nós Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou Como tudo se explica na justiça universal Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim Que nascemos e vivemos sim E morremos pra renascer Quero crer que a vida além Continua sempre a existir Que todos os que se foram Vivem felizes perto de nós Tudo é amor Até mesmo a dor Tudo faz crescer Moldar a nossa luz Tudo é amor Até mesmo a dor Tudo faz crescer Moldar a nossa luz Amor 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 Você está aqui, já parou para pensar Por que tantas mazelas, diferenças entre nós Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou Como tudo se explica na justiça universal Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim Que nascemos e vivemos sim E morremos pra renascer